Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje damos continuidade à saga Conhecendo Dentro do Valorant. Hoje nós vamos conhecer uma agente que vem direto dos Estados Unidos também, assim como o Brimstone, é a Viper, uma agente bem tóxica aí e vocês vão entender porquê que eu tô chamando ela de tóxica. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar um like, compartilhar esse vídeo com seus amigos que querem aprender a jogar de Viper e, claro, acompanhar toda a série de Valorant que eu tô fazendo. Lembrando que o Beta no Brasil estreia dia 5 de maio, beleza? Então é isso, sejam muito bem-vindos ao Conhecendo Viper. Vamos lá então galera, estou aqui no jogo já, essa é a Viper, como eu disse, uma agente vindo direto dos Estados Unidos. Ela é uma controladora muito parecida aí com o Brimstone, né, que também é um controlador, ou seja, os controladores eles são agentes dentro do Valorant que controlam o terreno, né, que tem ali habilidades como Molotov, Smokes, Paredes, coisas que conseguem deixar o terreno muito ao seu favor. Então vamos lá, lembrando que eu vou falar aqui na teoria e também vou mostrar as habilidades logo depois, tá? Sua primeira habilidade é a Poison Cloud e ela é uma habilidade muito, muito legal, porquê? Você, ela vai pegar um dispositivo, meio que uma granada, assim, e vai jogar no chão, pá, ela vai ficar a granada lá no chão. Assim que você ativar de novo o botão da granada, vai sair uma nuvem, uma smoke mesmo, uma granada de fumaça, só que vai ser de fumaça, vai ser de toxina, né, de veneno, que é o que a Viper, ela é feita, né, toda de veneno. Então, ela vai ficar lá. Porém, você pode desativar essa granada e ativar essa granada de novo a hora que você quiser no meio do round. E você pode tirar essa granada do chão e jogar essa granada em outro lugar. Então é uma habilidade bem importante, bem, ali, flexível pra você utilizar no meio dos rounds. Sua segunda habilidade é a Toxic Screen, aí, né, forma praticamente uma tela, né, de toxina, que é muito bacana. Ela ativa ali uns dispositivos do seu braço, você mira num lugar e ela joga. Saem vários dispositivos do chão e quando você ativa novamente a habilidade, esses dispositivos sobem uma névoa de toxina, formando meio que uma parede, assim, cheia de toxina. Ou seja, você não consegue ver quem tá do outro lado, dá pra atirar pela parede, mas você não consegue ver quem tá do outro lado. Então forma uma granada de... uma smoke, quase, né. Sua terceira habilidade é a Snake Bite, aí, a mordida da cobra. Ela é bem bacana também porque ela é uma Molotov. Sabe a Molotov do CS? Então, ela é uma Molotov, só que ela é uma Molotov tóxica. Ou seja, ela vai colocar um dispositivo aqui no braço, você vai escolher um lugar do mapa pra jogar. Quando cair no chão, vai ficar uma área, um monte de veneno, assim, no chão. Quem passa em cima desse veneno toma dano e toma lentidão. Então, é bem parecido com uma Molotov, tem a parte da lentidão, mas toma bastante dano, então ela é muito boa pra checar lugares. Ah, deve ter alguém atrás daquela caixa. Joga essa habilidade, que aí você consegue dar veneno em todo mundo. E a ultimate dela, a Viper Speech, aí, né, então é uma das ultimates mais legais que tem de todos os agentes dentro do Valorant. Ela forma, ela libera toda a toxina, todo o veneno que ela tem dentro dela, né, aí. E aí cria uma névoa de fumaça gigante numa área do mapa. Dentro dessa névoa de fumaça, todo mundo que entra, menos a Viper, perde vida. Então, todo mundo que estiver dentro, vai caindo a vida até chegar aonde vida. Essa névoa não pode eliminar os jogadores, mas eles chegam aonde vida dentro dessa névoa. Então, fica mais fácil você dar um tiro e matar ali o adversário. Fora que a visão dentro da névoa, ela é reduzida. Ou seja, você não consegue enxergar quase nada próximo de você. Você tem que andar, chegar muito próximo do adversário pra poder ter alguma visão e acertar alguma coisa. Ou o adversário, né, chegar muito próximo de você pra poder ter alguma visão. E dá pra você surpreender a habilidade muito legal pra plantar ali a C4. Ou uma habilidade pra pós-bomb, né, pra você defender ali o Spike, né, que é a C4 desse jogo. Tá bem bacana essa habilidade. Vamos lá então, vamos ver como jogar com ela e suas habilidades na prática. Então, vamos lá. Começando com essa primeira habilidade que eu coloquei no meu mouse 4 aqui, né, que é a famosa Molotov. Ela equipa, tá vendo, ela tem duas cargas. Primeiro eu vou mostrar, ó, essa habilidade Zene que bate duas cargas. Poison Cloud, uma carga, que você pode ficar tirando, né, do chão. E o Toxic Queen, uma carga só, que você vai jogar e ele vai ficar lá pra sempre. Vamos lá, então. A primeira habilidade dela, que são as duas Molotovs. Você escolhe um lugar, ó, e ela joga, ele pinga. E isso aqui é uma Molotov. Quem tiver em cima, toma dano e vai perdendo vida até ser eliminado. Então é muito bom pra tirar jogadores de posição de algum lugar no mapa. Tem duas cargas, você pode mirar, jogar. Ela pode ser debatida, né, como se fosse mesmo uma Molotov. Ah, quero jogar ali, bater e tal. Ah, não sei o que eu quero. Quero que ele bata ali e vá pra fora. Aí, ó. Pá. Ele joga ali. Então, é uma habilidade que as pessoas vão criar ângulos, né, pra ela. Pra poder jogar da melhor maneira possível. E tentar inventar lugares onde você consegue tirar os adversários de posição. Então é uma habilidade bem bacana aí da Viper. Agora, começam as habilidades dela, que usam essa barra aqui embaixo. Tá vendo, essa barra, que tá com o número 100, é a barra de toxina dela. É a barra de veneno, né, que a Viper tem. Algumas habilidades dela usam essa barra. Quando a barra acaba, você não pode mais usar a própria habilidade. Porque ela consome essa toxina. Uma dessas habilidades é a granada que eu falei. Você pode jogar ela em qualquer lugar e ela fica aí, tá vendo? Quando você ativa essa granada, ele começa a consumir a toxina e cria essa smoke. Ó. É uma smoke mesmo, tá vendo? Não dá pra ver do outro lado. Dá pra passar por dentro dela. Mas é uma smoke. Quando você desativa, a toxina volta a ser recarregada ali, né, recuperada. E fica aqui, pra você ativar a hora que você quiser essa smoke. Tá vendo? Você pode ativar e desativar a hora que você quiser essa smoke. Ela fica aí de bobeira. Porém, no meio do round, se você quiser trocar de lugar, você pega ela com o F aqui. Ela vai entrar em tempo de recarga. E aí você pode jogar ela em algum outro lugar depois que ela acabar o tempo de recarga. Acabou o tempo de recarga, ó. Eu jogo ela em outro lugar e ela fica aí pra ser ativada, beleza, mano? Outra habilidade da Viper que consome toxina é o seu E, né? A sua parede de névoa, de toxina, de veneno e etc. Como funciona? Você vai apertar o E, ela vai ativar assim o braço. E onde você mirar, até onde você mirar, ela vai jogar uns dispositivos no chão. Esses dispositivos estão no braço dela. Então, se eu mirar mais curtinho, ela vai jogar pouco. Se eu mirar mais longo, ela vai jogar um monte. Eu vou mirar meio que no meio, só pra vocês terem uma noção, ó. Clicou. Ele foi com os dispositivos até ali, certo? Tá aqui no chão os dispositivos. Esses dispositivos eu não posso pegar. Tá vendo? Eu não consigo pegar de novo e tal. Porém, porém, quando eu aperto novamente a minha habilidade, eles ativam e ela cria essa parede de névoa, só que consome toxina. Quanto mais dispositivos no chão, mais rápido essa toxina será consumida, beleza? Acabou a toxina, ela vai desativar sozinha ou você mesmo vai desativar. O importante é, os tiros passam, tá? Os tiros passam e você pode passar também. Todo mundo pode passar. Sua última habilidade é o seu ultimate. Quando você aperta o X, fica essa área. Os venenos dela ficam na mão dela. E aí você tem que escolher uma área pra ultar, né? No mapa, pra jogar. É um espaço, um range pequeno. Então, vamos supor que eu escolho aqui a ultimate. Ela vai começar a soltar a toxina e vai criar essa névoa gigantesca. E aí você tem que perceber duas coisas. Primeiro, visão reduzida. Eu não consigo enxergar quem tá ali atrás, ó. Se eu for pra frente aí, eu consigo enxergar até o final da névoa. Mas tá vendo que eu não consigo enxergar o banco aqui, ó. Se o cara estiver no banco aqui, eu não vejo, tá? Eu não vejo, não consigo enxergar. Essa habilidade não consome a toxina dela, certo? E todo mundo que tá dentro, seja amigo ou inimigo, a vida vai cair pra 1 de vida. E você não será eliminado, mas você ficará com 1 de vida. Essa névoa não acaba até o final do round ou até a Viper sair e a integridade dessa smoke acabar. Tá vendo? Se sair e acabar, pronto. Acabou a névoa, ela vai sair. Porém, você pode ativar ela. Ficar dentro da névoa. Tá aí, esperou a névoa. Ficou dentro da névoa. Ah, quero sair pra ver se tem alguém aqui fora. Ah, vai acabar a integridade da smoke, eu não quero perder meu ultimate. Voltou pra dentro. Tá aí, voltou a ter integridade e o seu ultimate fica ativo. Então, enquanto a Viper estiver dentro do seu ultimate, essa habilidade não acaba. Ela é muito forte. E como jogar com a Viper? Eu já dei bastante dicas. Ela é uma agente bem tranquila de jogar. Ela é bem forte, porque ela controla muito o terreno. Então, você não precisa dar a cara pra lugares indesejáveis. Mas, vamos supor... Ah, opa, deixa eu tirar daqui depois. Vamos supor. Tá, eu quero... Sei lá, tem espaço pra entrar pessoas dali e pessoas daqui, certo? Eu coloquei minha névoa de toxina aqui. Eu quero tentar picar à esquerda sem dar a cara pra direita. Criei a toxina. Venho aqui. Mato o cara que tá aqui, não sei o quê. E aí posso passar de maneira mais segura. Também é uma ideia muito boa. Ou então, por exemplo... Ou então, por exemplo... Eu tenho a névoa aqui, certo? Ah, e eu também não quero dar a cara. Eu só quero passar. Faço o quê? Pego minha habilidade, minha smoke. Jogo aqui. Ativo as duas. Passo pelas duas. E pá! Posso pegar quem estiver escondido ali. Ela é uma... Ela é uma... Uma agente de muito controle, certo? Então, uma... Alguma área do mapa, você vai sempre estar controlando. Por quê? As habilidades dela não saem do chão. Elas ficam ali. E você pode reativar. Então, é meio que uma smoke eterna. É uma parede eterna. Que você pode controlar onde você quer. Pra poder invadir um bombe. Defender um bombe. Fechar um lado indesejável. Só que você tem que lembrar. Podem passar por essa neva. Podem passar por essa smoke. Não são paredes onde as pessoas não passam. Então, eles podem passar. E podem tornar a sua vida um pouco complicada. Gosto muito dessa molotov dela. Não é uma molotov tão forte e tão rápida. Mas, por exemplo... Ela é muito forte pra lugares indesejáveis. Ah, imagino que tem um cara aqui. Joga a molotov aqui. Se o cara sair daqui. Se você escutar barulho. Quer dizer que ele tava aqui mesmo. Se não. Quer dizer que ele foi pra trás. Ou que não tem ninguém aqui. Então, você pode passar. Entendeu? Ah! Eu quero ter... Talvez tem alguém escondido ali atrás. Aquele negocinho. Pá! Joga a molotov ali. Vamos ver se é um cara agachadinho ali. Ele vai sair. Você vai atirar. E você vai matar. Então, ela é uma personagem. Que ela consegue... Em vez da face check. Em vez de dar cara pros lugares. Ela consegue checar esses lugares com as suas habilidades. E proteger espaços do mapa. E eu achei isso dela muito, mas muito forte. É isso, galera. Esse foi um resumo aí da Viper. De como jogar com ela. E como funcionam as habilidades dela. Se vocês tiverem mais alguma dica. Se vocês tiverem mais alguma pergunta também. Deixem aqui nos comentários. Lembrando que o beta no Brasil chega no dia 5 de maio. Eu irei fazer muitas lives desse jogo. Twitch.tv. Não se esquece, claro, de se inscrever aqui no canal. De deixar um like. De compartilhar com seus amigos. E de, por favor, continuar acompanhando essa saga. Que eu tô fazendo com muito carinho. E tá bem legal. Pro novo jogo da Riot, o Valorant. Muito obrigado. Uma boa noite. Uma boa tarde. Um bom dia a todos. E a gente se vê no próximo. Valeu!